Aí galera, beleza? Ó, o pessoal que acompanha a Multibancos aí, ó, a gente vai fazer mais um vídeo aqui hoje E se der tempo, galera, a gente vai fazer mais um do Santana Hall Com os bancos do Santa Fé É... Isso aqui, o cliente vem buscar ele amanhã Amanhã, quarta-feira, feriado A gente terminou esse e o Corsa O pessoal que acompanhou o vídeo do Corsa, na sequência tem esse aqui, ó Santana Quantum, tá? Com os bancos do Géder Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, galera, o banco do Géder fica top no carro É fora de questão aí, o banco do Géder é sensacional, pessoal O que a gente mais tem colocado aí são bancos do Géder Bancos do Géder, Géder, preto O Santana Quantum Vou mostrar pra vocês aí Como é que ficou a adaptação do traseiro, galera Ó lá Vou abaixar ali, ó Mostra ali, Léo Vou abaixar aqui, galera, ó Certo? Foi de braço, porta-copo Tá? Vou mostrar pra vocês Já mostro o dianteiro, já Esse daqui ficou reclinando, pessoal O pessoal que não sabe aí, ó Ó, galera Mostra aqui, Léo Ó, pessoal No original, ó Dá uma olhada, galera Bateu, travou Apertou, soltou No original, galera Bancos do Géder Tá reclinando, normal Aqui, ó